Bom dia, mulher de Deus! 2 Timóteo 4, 17, a parte A do versículo diz assim Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças Quantas são as dificuldades que passamos em nossa vida, não é mesmo? Mas independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo agora Lembre-se que você não está sozinha, Deus está contigo Deus nem sempre afasta de nós os problemas Mas Ele está ao nosso lado como um pai que busca o melhor para o seu filho E Ele está disposto a dar a força que necessitamos para superarmos nossas dificuldades É por isso que é importante que tenhamos sempre fé Acreditar nele em qualquer circunstância Ele tem a capacidade de transformar suas lágrimas em sorriso E de fazer com que o impossível aconteça em sua vida Aprenda a confiar em Deus e naquilo que Ele tem para você Mesmo que por vezes você possa nem entender o porquê das dificuldades que esteja passando Aceite-as, pois Deus está contigo em todo momento Em uma comunidade carente, as crianças procuravam animadamente e com gratidão Suas cores favoritas e tamanhos adequados numa campanha de agasalhos Um dos organizadores disse que elas também ganharam em autoestima Pois com os agasalhos aumentavam a sua aceitação pelos colegas E a frequência escolar nos dias de inverno Paulo também precisava de um agasalho quando escreveu a Timóteo Lá em 2 Timóteo 4.13 Não se esqueça de trazer a capa que deixei com carpo em Troade Na fria prisão romana, o apóstolo precisava de calor e de companhia Ele diz assim no versículo 16 Fui levado perante o juiz Ninguém me acompanhou Todos me abandonaram Lamentou ao enfrentar um juiz romano Suas palavras tocam nosso coração com a honestidade da dor deste grande missionário Por mais que todos te abandonem, Deus nunca te abandonará Na palavra está escrito que Ele cuidará de nós Então o mundo pode nos odiar e nos abandonar Nossa família pode nos deixar e nossos amigos nos virarem as costas Você pode se sentir que não há lealdade à sua volta Porém nosso Deus é fiel e sempre será E Ele cuidará de nós Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? No entanto, nas palavras finais da última carta registrada de Paulo Em seus pensamentos, após o ministério espantoso Ele passa da piedade ao louvor Ele diz assim o restante do verso 17 Mas o Senhor permaneceu ao meu lado Ele acrescenta E as palavras dEle animam nosso coração quando Ele declara Deus me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente Afim de que todos os gentios as ouvissem E Ele me livrou da boca do leão Lembre-se de Deus se estiver enfrentando uma crise Deus é fiel em restaurar, suprir e libertar Para a sua glória e para o nosso propósito em seu reino Hebreus 13, 5b diz assim De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei Podem haver problemas, lutas difíceis Mas Deus é quem vai à frente E não importam as circunstâncias Você precisa confiar que Deus jamais te deixará ou abandonará Você precisa acreditar que Ele se importa com você sempre Pois o seu amor incondicional não permite que Ele seja diferente Mais do que isso Você precisa conhecer tudo o que Ele fez por amor a você Este pode ser o ano em que você irá romper Pode ser o ano de você se libertar dos fantasmas que te assombram Só depende de você Decida investir na sua comunhão com Deus E abre-se para conhecê-Lo de perto como você nunca fez O inimigo quer que você viva desconfiada de tudo Insegura e insatisfeita Mas Deus quer ver você livre, amada e bem resolvida Entregue-se a Ele e esteja pronta para se surpreender Vamos orar? Pai querido, não importa o tamanho do problema Eu sei que o Senhor vai à frente E me livra de toda e qualquer adversidade Obrigada porque eu sei que o Senhor jamais me deixará Assim posso descansar e confiar Retira de mim toda ansiedade, medo e angústia Eu sei que o Senhor é um Pai perfeito Que está cuidando de tudo Eu me entrego a Ti totalmente Para que eu seja curada pelo Teu amor Mesmo que eu não tenha ninguém no mundo O Senhor está comigo e em mim E isso é mais do que o suficiente Obrigada por me amar tanto Eu oro em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe Tua vida tremendamente Querida, um dia de bênção e de vitórias E aí Obrigado.